Ele queria dormir As vezes parece loucura Abrindo o mundo virtual Mas me tiram dele no final Pensam em me ajudar, me fazem piorar E tô pro ar! Ninguém vai ligar É que doutor, eu não tinha tanta sorte Toda meia noite eu conversava com a morte É que doutor, eu não sentia mais medo Era tanta dor que eu guardava em segredo É que doutor, eu não tinha tanta sorte Toda meia noite eu conversava com a morte É que doutor, eu não sentia mais medo Era tanta dor que eu guardava em segredo Agora que o mundo chora, mas onde você estava na hora? Antes que seja tarde, ajude aquele que te implora Agora o mundo se culpa, era só ter gritado uma ajuda Quando é na TV é triste, quando é aqui é festura Ele gritava, nem surtava Ninguém tá nem aí pra você fazer o quê? Toma cuidado que a noite não traz só o som, ela traz sorridão Toma cuidado com o homem de areia que vem na sua direção Olha pra janela, vê que a vida é bela Tenta dar um sorriso mais uma vez Respirar bem fundo, é tão grande o mundo Em algum lugar tenha paz pra vocês É que doutor, eu não tinha tanta sorte Toda meia noite eu conversava com a morte É que doutor, eu não sentia mais medo Era tanta dor que eu guardava em segredo É que doutor, eu não tinha tanta sorte Toda meia noite eu conversava com a morte É que doutor, eu não sentia mais medo Era tanta dor que eu guardava E não era em segredo